E será que Hollywood está mesmo preparada para o protagonismo feminino? Se depender do novo filme da Mulher Maravilha, a resposta é sim. Estrelado por uma mulher poderosa, é também dirigido por outra que invadiu o clube do Bolinha, dos diretores de filmes de super-heróis. O Metrópolis foi saber a opinião da youtuber Carol Moreira, que também comanda um espaço ainda majoritariamente masculino. Os canais que falam de nerdices na internet. Carol, o que você achou de Mulher Maravilha? Ela representa essa mulher de hoje, protagonista? Então, acho que não é de hoje, porque ela está num contexto muito antigo, da Primeira Guerra e tal. Mas eu acho que hoje é muito importante a gente ter um filme como esse. Principalmente para o universo da DC, que é o universo dos super-heróis e tudo mais. Quando a gente é criança, quando você é menina, você não tem muitos heróis para se inspirar, sabe? E agora as menininhas vão ter a Mulher Maravilha para assistir o filme e colocar a roupinha dela e se inspirar nela. Ter sido dirigido por uma mulher fez diferença? Então, eu acho que é difícil a gente falar, porque a gente não viu como que teria sido dirigido por um homem. Mas eu acho que sim, um olhar feminino faz diferença quando a gente está falando de mulher. Porque não tem como você saber o que eu passo, sabe? Você não tem como saber o que eu penso. A Patty Jenkins é uma diretora incrível. E ela tinha dirigido Monster, que ganhou um Oscar para Charlize Theron. Então, assim, eu acho que ela só está comprovando que ela é muito talentosa. Mas o roteirista é homem, né? Então, as histórias todas foram criadas por homens, mas dirigido por uma mulher. Mas eu acho que ficou legal. O que importa é isso. O que eu faço não é para você. Voltando um pouquinho para trás, como que as mulheres são retratadas no cinema? Um exemplo, Thelma e Louise. Eu acho que Thelma e Louise quebrou muitas barreiras. Mas, assim, esse eu já é diferente. É um roteiro escrito por uma mulher e dirigido por um homem sobre duas amigas. E o filme tem explosão, tem ação, tem elas fugindo, sabe? E não é aquela história que se espera, né? Que se esperava de uma mulher fofinha, dona de casa, esse tipo de coisa. E as mulheres na saga Star Wars, começando lá pela princesa Leia, mesmo lá nos anos 70? Então, nos anos 70 a Leia foi legal porque ela era também uma menina que lutava e pegava na arma e ela queria resolver os problemas, sabe? Ela não só ficava sendo salva, né? Aquela coisa da princesa, assim. Então a Leia, desde já, já tinha essa coisa de ser para frente, assim, uma mulher para frente. Eu posso arrumar isso. Porque é isso que eu falei, de você ter uma heroína, de você ter alguém para você se inspirar, sabe? E a gente não tinha muito isso. E quando tinha, era uma princesa. E a princesa não é forte, a princesa é a que é salva, né? Ela precisa de alguém para salvar ela. E agora não. A Moana, por exemplo, a Moana é um filme incrível da Disney, que é uma menina que tem uma etnia diferente, ela tem um corpo diferente e ela tem uma história diferente. Porque ela quer, assim como a Mulher Maravilha, as duas querem a jornada. Então duas meninas que querem ir para a guerra e querem resolver os problemas, sabe? Isso é muito legal. Vou navegar pelo oceano e salvar a minha ilha. Preciso de ajuda. Ah, não. Estou fora. E você acha que a indústria está mudando? Porque antes se pensava muito que filmes de herói eram um nicho masculino. Sim, isso é muito interessante. Porque a Patty Jenkins, que é a diretora de Mulher Maravilha, é a primeira mulher a dirigir um filme de super-herói. Então, por que não tinha nenhuma mulher dirigindo até então? Porque a indústria achava que quem assistia esses filmes eram só homens. Mas as meninas também gostam de ação. Eu sou Diana de Semiskira. Daíra de Hipólita. Em nome de tudo que é bom, você vai rezar sobre esse mundo. Está terminando.